O evento aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, onde foi realizada uma sessão solene para marcar os 50 anos de existência da Embrapa. Em meio a um clima de comemoração e reconhecimento, a importância dessa instituição pública de pesquisa no setor agropecuário foi destacada. Reinaldo, o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Coco, veio de Salvador especialmente para prestigiar a solenidade. Ele ressaltou a importância da Embrapa para o setor. O que nós temos hoje de tecnologia de produção de coco, com a maior produtividade do mundo, a gente deve às pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, especialmente essa unidade aqui de Sergipe. Então, estar aqui hoje para poder prestigiar esse evento, isso é fundamental para os produtores de coco de todo o Brasil. E essa homenagem que a Assembleia Legislativa faz à Embrapa, ela não somente é justa, ela realmente celebra e junta toda a comunidade de produtores de coco à produção científica e tudo aquilo de bom que realmente a gente tem em relação a essa cultura de coco. Durante a sessão solene, Lafayette Sobral, ex-chefe-geral da Embrapa a Tabuleiros Costeiros, foi homenageado em reconhecimento a sua longa trajetória e contribuição para a pesquisa agropecuária. A Embrapa foi criada em 73, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar antes de 73, fui contratado pela Embrapa em 1º de janeiro de 74 e hoje é um dia especial, porque é o reconhecimento da contribuição que a Embrapa deu para a agropecuária brasileira. Marcos Cruz, chefe-geral da Embrapa a Tabuleiros Costeiros, ressaltou a importância da celebração dos 50 anos da empresa, que representa um marco significativo para o avanço da pesquisa agropecuária no país. A Embrapa é uma empresa que busca o desenvolvimento da agropecuária brasileira, nós desenvolvemos tecnologias, processos agropecuários, metodologias, publicações, e para a gente ter uma ideia, o Brasil hoje alimenta praticamente 1 bilhão de pessoas no planeta, E boa parte do desenvolvimento agrícola do Brasil, a Embrapa tem ali a sua contribuição. Então, o Brasil há 50 anos era um país que importava alimentos e hoje é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Marcos também agradeceu o apoio e a parceria da Alesi. Nós estivemos aqui há mais ou menos uns dois meses conversando com o presidente Jefferson, colocando os nossos projetos, o que a gente vem desenvolvendo, o que a gente entende da importância das parcerias junto com a Embrapa e a Assembleia Legislativa vem sendo uma parceira histórica da nossa unidade e da nossa empresa. Então, ele sugeriu que a gente pudesse fazer essa solenidade em homenagem aos 50 anos da Embrapa. Para nós é uma grande alegria poder estar aqui hoje, dividindo essa alegria de fazer parte dessa empresa, uma empresa brasileira, pública e de alta tecnologia, hoje no cenário mundial de pesquisa agrícola. O presidente da sessão, deputado Garibaldi Mendonça, também foi homenageado em nome da Alesi. Em seu discurso, destacou a importância da Embrapa para o homem do campo. A Embrapa vem fazendo trabalho excelente, sempre fez. E são 50 anos, não é à toa, que a Embrapa trabalha para o nosso país, principalmente para o nosso querido Estado do Sergipe. Então, nada mais justo do que essa homenagem. No dia de hoje, esses 50 anos, aqui a Assembleia presta a sua homenagem, a homenagem do Poder Legislativo, a Embrapa e todos os seus funcionários.